Como vocês tanto pediram, chegou o momento da gente falar mais a respeito da Lore, do Universo Rainbow. Tantas histórias que aconteceram de fevereiro pra cá, que tudo isso tá apenas preparando o terreno para o próximo grande mapa competitivo do Seed. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o real impacto desse novo mapa e até as primeiras informações a respeito dele. Só que antes, já sabe né, não dá bobeira, curte esse vídeo pra mais gente receber ele na aba de recomendados do YouTube, e também corre lá na Twitch e deixa esse sub lindíssimo aí pra ajudar o canal e resgatar o seu amuleto do canal GZGamer também, viu? Bora pro vídeo! Pra ficar fácil de todo mundo entender as informações do vídeo, eu vou fazer ele em uma ordem cronológica pra quem chegou agora conseguir entender certinho a ideia. Com a introdução da Kali e do Amai em 2019, a gente já sabia que tinha coisa grande acontecendo ali, e parece que o momento da gente descobrir os reais planos da Kali tá chegando. Desde o começo em 2019, Ash já não foi muito a favor da ideia de recrutar agentes de uma empresa privada pra equipe Rainbow, como até a gente mesmo vem acompanhando a desavença aumentando tanto ao ponto da Kali e da Ash saírem na mão. E no começo desse ano, após a gente conhecer um pouco mais da relação entre as irmãs Bozak, mostrando até mesmo as missões que as duas concluíram juntas clandestinamente e de forma oficial, e até a forma como elas reagiram à morte do pai delas, que era comandante da Grom, unidade que elas fazem parte e tudo mais, nessa animação o ponto mais chocante foi ver a Kali recrutando os operadores da Rainbow pra ingressarem na Nighthaven. A gente já tava tendo indícios que a Kali tava fazendo isso nas HQs do Cid que foram liberadas no ano passado, com a Kali convidando o Fuse pra treinos da Nighthaven e chavecando ele pra entrar na equipe, ou seja, ela conseguiu fazer a Finca, a IQ, o Smoke, o Pills e a ela mudarem de lado e saírem da Rainbow. Só que dentro de jogo isso não muda nada, exceto o fato dos celulares deles serem diferentes durante as partidas. Mas no universo Rainbow a gente deve ver mais animações mostrando esses operadores trabalhando junto dos agentes da Nighthaven mesmo, como as imagens e vídeos confirmam que existem operadores do mesmo patamar do Amai, e como resposta a essa deixa dos traidores, entre aspas, na animação do Harry a gente vê ele dizendo que a situação com a Nighthaven não era uma surpresa completa. Talvez ele tenha escolhido confiar na Kali, mas no fundo, no fundo ele soubesse que alguma hora ia dar Shabu. Dito e feito. Após os cinco operadores terem deixado a Rainbow, ele decidiu repartir a equipe em times menores. Cada uma das quatro equipes que foram formadas tem um líder diferente. A primeira unidade a gente já conheceu com a Wolfgord e o destaque no Sanks, e ainda durante os próximos meses a gente vai conhecer as próximas equipes também. Dessa forma, colocando um número de operadores pra trabalharem juntos, o Harry vai conseguir analisar melhor quem trabalha melhor com quem e coisa do tipo. E claro que ele separou os operadores mediante os seus papéis, então a Wolfgord opera de uma forma mais cadenciada e cuidadosa, enquanto isso vai existir um outro tipo de equipe que vai querer concluir a missão e dane-se os danos, então cada equipe tem o seu modo operante. E no meio de todo esse quadro de informação tem alguns segredos que eu fiz um vídeo cobrindo todos os easter eggs, que antecipam inclusive os próximos operadores e mapas do jogo. Clicando aí acima nesse cardzinho você pode checar tudo isso com mais calma depois. Só que nesse quadro tem um bilhete da Ibana, dizendo que ela conhece uma pessoa no Japão que pode ajudar a equipe Rainbow. E foi em março onde a gente conheceu mais a respeito da Kana, ou Asami propriamente dita. A Asami na lore ela trabalhava como guarda-costas de pessoas de alto escalão do Japão, e durante uma visita a uma feira local ali da região, o senhor Iehata, que era o protegido da Kana, ele caiu uma cilada, onde a Asami resolveu a situação, mas uma bala acabou pegando ele de raspão. E a Asami ela tem esse forte papel de que se ela falhasse algum dia na defesa do seu protegido, enquanto ela não vingasse seu protegido ela não seria digna de respeito. E na animação em si a gente ainda consegue vê-la invadir na casa da Ibana em busca de nomes e talvez de algo que pudesse levar o responsável pela cilada com o Iehata. É até engraçado que as duas já se conheciam e a Asami confia na Ibana pra que ela ajude a encontrar o culpado pela cilada, que pelo visto está relacionado com, olha quem, a Night Heaven mais uma vez. Essa inscrição QCR é a marca do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da Night Heaven, que a gente conheceu na apresentação da Osa, que é a líder desse setor. Então por que um projétil cedido pela Night Heaven tava sendo utilizado por bandidos? Ou será que foi a própria Kali que ordenou essa cilada ao senhor Iehata? Exatamente essa que é a questão principal de toda essa história e que o mapa da Season 4 pode esclarecer pra gente. E mais recentemente, como primeira operação da Wolfguard, a gente viu pela primeira vez como o Sense trabalha com os demais operadores da Rainbow e até legal ver essa vibe militar e tudo mais se tornando um pouco. Essa missão tinha o intuito de resgatar um arquiteto que tava sobre refém por criminosos que reagiram com equipamento de alto calibre contra a equipe Rainbow até. E esse arquiteto era muito importante, pois ele tinha informações importantes sobre quem foi o responsável em coordenar o ataque contra o senhor Iehata. Já que a Azami entrou na equipe e tá fortalecendo ela, por que não ajudá-la a decifrar esse probleminha que é um crime acima de tudo, né? E é aqui que chegamos ao ponto principal de tudo. A essa altura do campeonato não é muito difícil sugerir que a Kali e sua empresa possam ser os vilões da história, mas por que abater o senhor Iehata? Ou quais são os planos da Kali no final das contas? Tudo isso deve ser melhor esclarecido com as próximas animações desse ano, mas principalmente com o mapa de dezembro. Na temporada 4, pra quem não sabe, a gente vai receber o mapa da Season 3 que foi adiado. Pelo motivo que ele tem um papel muito importante no jogo e os devs precisam de mais tempo pra trabalhar nele. E pelo que tudo indica, esse mapa vai ser na base de pesquisa e desenvolvimento da Nighthaven. Pra começar, já foi encontrado um arquivo chamado PvP underscore 25 underscore Nighthaven, que pra quem não sabe, é assim que são nomeados os mapas do jogo. Por exemplo, o Planície Esmeralda, que foi o último mapa a ser lançado até agora, ele é chamado de PvP 24 Emerald Plains, então tem grandes chances desse 25º mapa ele ser chamado de Nighthaven, ou base da Nighthaven que seja. E ainda pra não ter nenhum tipo de dúvida, já foi vazada uma imagem desse mapa, em baixíssima qualidade né, mas enfim. Já dá pra ter uma noção melhor do que se trata, que caso você não tenha entendido muito bem, esse mapa ele vai se passar nessa partezinha aqui da base da Nighthaven. Então não vai ser tudo isso de mapa que apareceu na animação da Osa, mas é isso. E esse mapa ele vai ser super importante por esse motivo, ele vai revelar quais são os planos e até um pouco mais da carreira da Kali. Além que claro, ele possa entregar alguns easter eggs de próximos operadores, já que uma vez por ano pelo menos a gente recebe um operador da Nighthaven, então com certeza vai ter uma malandragem aí no meio. E você pode estar se perguntando como que diabos já existem informações do mapa de dezembro. Dessa vez não é muito difícil de entender na real, galera. Esse era o mapa que tava sendo preparado pra chegar em setembro, então os dataminers que tem acesso a build da Season 3, ele já tem acesso a versão inicial do mapa. Não faz sentido você remover a primeira versão do mapa dessa build especial, sendo que não é o resultado final e não compromete nada, tá ligado? De qualquer forma, a Season 3 ainda está sem novidades em termos de mapas e isso é meio preocupante. Qual mapa vai ser retrabalhado? Será que não vai ter retrabalho ou mapa novo? Pois é, é uma questão bem perigosa. Por enquanto já comenta aí se você sabia dessa expansão que vem acontecendo no universo Rainbow, e principalmente o que você acha que pode acontecer com a chegada desse novo mapa da temporada 4. Comenta aí abaixo, eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de partilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu muito amo, Gabriel Sérgio Queira, e esse foi mais um vídeo do canal de inscrever pra vocês. Espero muito poder contar com a sua aparência no próximo vídeo, e até mais, galera. E até mais, galera.